O que é o goleiro Magrão? É uma pena tomar gol no final da partida, a equipe estava bem até, depois que foi expulsa, a equipe conseguiu ainda segurar um pouco, mas é difícil jogar aqui com a menos, mas agora é pensar no próximo jogo. Esse esquema que foi montado apenas com um atacante lá de referência na frente, fica mais difícil criar, o esporte foi bem na marcação, mas ficou com dificuldade de criação. Mas mesmo assim apareceu oportunidade, e a oportunidade que apareceu, infelizmente a gente não conseguiu concluir gol, mas agora é pensar no próximo jogo. Para que a gente possa seguir firme.